Olá, eu sou a Tânia da Bihome e fui convidada para estar presente nos Dias de Bricolage da Leroy Merlin. Este ano vamos fazer um jogo muito divertido do Amigo Secreto. E qual foi o meu amigo? Foi a Cristiana da The First Floor. Vou fazer uma jarra multifuncional que eu acho que ela vai gostar bastante. Para este presente vou utilizar vários tipos de materiais. Poderá ser algo que vocês já tenham em casa e que queiram dar uma nova vida. Portanto, reutilizando assim uma embalagem, um vaso, qualquer coisa. Vou utilizar também estes pauzinhos de madeira, que serão cortados à medida da base. Para cortar os pauzinhos vamos utilizar uma serra manual. Para proceder à colagem vou utilizar cola de madeira e posteriormente fazer o arranjo floral com as nossas flores frescas. No fim, se quiserem optar por deixar os pauzinhos da cor natural, poderão fazê-lo. Ou então pintar com uma cor que vocês mais gostarem. Todos estes materiais poderão ser encontrados numa loja Leroy Merlin. Portanto, vamos a isso? O primeiro passo será então terem a vossa base, neste caso a minha é cilíndrica. Depois de terem a medida da altura da jarra, passam para o corte com a serra manual. Depois de termos cortado os pauzinhos todos na quantidade que iremos precisar, vamos colocar um a um na base, até revestir a base toda. Depois de termos colocado todos os pauzinhos na nossa base, pegamos na lixa e lixamos um pouco para darmos um acabamento final. Temos a nossa jarra finalizada e ela pode ser bastante versátil. Como por exemplo, podemos colocar utensílios de cozinha e colocar na nossa cozinha. Portanto, fica muito giro. Podemos ainda optar por colocar um arranjo de flores secas. Ou ainda, que é o presente que eu vou dar à Cristiana, fazer um arranjo de flores frescas, de flores verdadeiras. Mas sendo a nossa base em cartão, sugiro que coloquemos um copo no interior com água, para então fazermos o nosso arranjo. Tenho o meu presente feito, espero que a Cristiana goste e que vocês também o consigam recriá-lo em casa. Eu estou ansiosa para abrir. Já posso abrir? Vamos ver-se. Que giro! Oh, está tão giro! Ai, adoro! Obrigada! Ficou tão giro! Eu ainda não tinha nada para a minha entrada, acho que vou colocá-lo por lá, que ainda não tenho nada de efeitos de Natal. Isso está super giro! Obrigada, Tânia! E um Feliz Natal! Música Legenda Adriana Zanotto